Oi, oi meus amores, tudo de boa? Gente, espero muito que sim. Eu vim aqui trazer dúvidas pra vocês da Gallup. Gente, a Gallup é que eu mostro da semana as novidades. Ela trabalhou com coleção incrível aqui na moda masculina. Iniciando mostrando pra vocês essas calças em taquetel. Elas são masculina e 3 bolsos. Fica de 10 reais, certo? 10 reais. Elas são de adulto. Calça taquetel masculina com 3 bolsos adulto, custando o valor de apenas 10 reais. Tem mais variedade, gente. Eles trabalham também com short, certo? Olham só. Short adulto, 3 bolsos, no tamanho M, G e GG. A partir de 10 peças, fica de 12 reais, certo? É taquetel do grosso. 3 bolsos, tamanho M, G e GG. Fica de 12 reais. Tem short, em brim e jeans. Do 36 a numeração 46. Fica de 25 reais. Olha que ótimo. 25 reais. Tem jeans e tem brim, certo? Também eles trabalham com camisetas infantil, no tamanho M e G. Veste de 10 a 12 anos. A partir de 10 peças, fica de 8 reais. Olha que ótimo. 8 reais. E trabalham também com camisas, né? Gola Polo adulto. Tem 14 cores incríveis, no tamanho P, M, G e GG. Todas na malha Menegote, que é uma das melhores malhas do Brasil. A partir de 10 peças, as camisas Gola Polo estão saindo no valor de apenas 25 reais. Certo? Olha só, gente. E tem 14 cores incríveis. As cores delas são lindas, né? A malha Menegote é uma malha muito boa. Veste super bem, confortável, certo? Também eles trabalham com as camisas Gola Careca, acima de 10 peças e estão saindo por apenas 22 reais. Também são na malha Menegote, tendo 8 cores disponíveis, no tamanho P, M, G e GG. O atacado é a partir de 10 peças, envia pelos correios e nas excursões, saindo de Santa Cruz e também de Caruaru, todos os dias de feiras. Então, é isso aí, meus amores. Corre na descrição, vai ficar o link certo do WhatsApp da Gallup, pra vocês não perder mais tempo, correjar, entrar em contato e fazer o seu pedido. Tá valendo muito a pena. Ela entrega em correio e excursão, vindo aqui pras feiras de Santa Cruz e também Caruaru, tá bom? Tchau, tchau. Boas compras. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!